Aquela forma, vagabundo, quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porrada minha foda Ele gritando, minha ex-mulher, véi Minha ex-mulher, cê tá comendo a minha mulher É seu ex, porra! Deixa ele chamar, enquanto ele bate lá Você só vai estar E foda, sabe que sou safadona Torque-me, sopi-rô-i, sói-rô-i, 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 sói-rô, eu Torque-me, sopi-rô-i, sói-rô-i, 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 sói-rô-i Sói-rô-i, 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 sói-rô, já Sói-rô-i, 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 sói-rô-i Sopra essa piranha, sopra, um solinho de puto, poru de agravação Não vem atrapalhar minha foda não, caralho, que ela é sua ex Quem comanda agora é o puto do pagode, o metrô da putaria, HMJ Produções Se liga aí, ó Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda Ele gritando, véi, minha ex-mulher, porra Minha ex-mulher, cê tá com medo da minha mulher, é seu ex, porra Deixa ele chamar, enquanto ele bate lá Você só cai de cá E pode saber que sou safadona Soca no sol piranha, soca no sol piranha Soca no sol piranha, soca no sol piranha Soca no sol piranha, soca no sol piranha Muita ela folha, vagabundo, eta Soca no sol piranha Sem dó Bebe na porra Eta Soca no sol piranha Vai Bruce, vai no para, vai no para Sopra essa piranha Só por essa piranha HMJ Produções JS Ipa Gosta Só por essa piranha Só por essa piranha Viola, 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 viola Soneca Sinto o dedo, sou puto Alô, Patera Volta pra tocar o CD do puto do pagode, porra O linha de frente Alô, Alisson, Leite e Rifas Essa é a ceia, puto Se liga aí, ô Quatro horas da manhã Batendo na minha porta Atrapalhando, véi A minha foda Ele gritando, véi É minha mulher, porra Minha ex-mulher, cê tá com medo A minha mulher, é seu ex, porra Dando de divulgações Enquanto ele chama lá Você só pode ficar Com força, porra Minha fonte sabe que sou safadona Joga no sua piranha Joga no sua piranha Joga no sua piranha Somos a piranha Somos a piranha Joga no sua piranha Com a piranha